Top 5, top 5s. Top 5. Qual o melhor top 5? Top 5 dedos no cu, vai. Que isso? Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Vendo o Ford Ka Sedan 2019 branco. Qualquer coisa a tratar aqui nos comentários. Obrigado. Oi, eu sou a Bia Arantes, cada dia pior do que antes. Sim, meu nome é Beatriz e eu sou atriz. E a pergunta, esses dias eu fui tomar sol e fiquei com o Marquinha. Qual o nome do filme? 50 Tons de Branco. E aí, tranquilidade? E aí, meu amigo? Quantos anos? É, tudo bom? Quantos anos? Mas que honra, que prazer. Que prazer revê-la neste São Paulo, neste São Paulo. Isso aí, vamos. Vamos lá? Está preparado? Não, mas... Mas a vida, ninguém também está preparado para a vida, né? Estou acostumada a fracassar. O que é isso? Momento do desespero. Respira. Ela agora fingiu que riu, mas não riu. Se recompôs e agora sim vai começar o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo, Mia! Qual é a planta mais assustadora da floresta? Ih, ela vem com uma dela! Nossa! Agora eu me senti até meio desgredando. Como é que é? Qual é a planta mais assustadora da floresta? A planta... Má cor... É assustadora, perecha. Não sei. É o bambu. Qual é a sua planta preferida na floresta? É muito boa, calma. Deixa daí. A sua planta preferida na floresta? Por que é minha? Alguma coisa de... de gorda que vai falar? Não, porque aí eu vou me sentir de novo na adolescência, né? É a sabambá! Ai! 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 Que floresta é essa que tem sabambá, hein? Eu nem fico, ela riu. Eu tava ali na floresta, é essa que tem isso ainda não, bicho. Ela tá aqui, ó. Ai! Criança de carpete, né? Não sabe o que tem na floresta. Terrível, cara. Horrível, mano. Terrível é isso. Parabéns. Você mandou duas piadas. Nossa, gelada, cara. Eu tô nervosa. Nervosa? Não sei se é engraçado. Gente, é o seguinte. Paz-me com as notícias, tá? Pra gente fechar uma boa. Eu vou dizer o seguinte. E depois do que a gente vê de muitas fofocas, Paz-me conhece, ok? Andressa Uraque... Isso mesmo. Andressa Uraque colocou pra ter uma noite... Meu amor, você tá entendendo? Ela colocou pra ter uma noite em uma rifa. Eu fiquei pensando o seguinte. Eu tô vendo a hora de eu ir num bingo e tá lá assim, cartela cheia. Andressa Uraque. Beijos do Léo Picardias. Paz-me. Então, galera. Vendo um Ford Cabrão Sedan 2019 com o Isaú dentro. Picardias. Léo Picardias. Meu amor, você não tá entendendo. Tá? Seguinte. Eu tenho vídeos, tá? Eu tenho fotos. Meu amor. Para. Solta o que tem dentro de você. Vai. Põe pra fora. Se você não pôr, eu vou contar os babados seus. Tenho fotos de duas pessoas. Colabos. O cara foi comer um salgadinho e ficou assim. Por quê? Porque tinha salsa e incha. Eu vou usar uma. Oi, eu sou Nini Magalhães. Sou mãe. Mãe solo e mágica. Faço mágica com pensão alimentícia. A gente tava numa troca aqui. Tcharará. Tu tem mais peito no... Tu tem mais leite no peito esquerdo ou no direito? Aí, eu não sei. Você fica com a sensação... Esquerda. Ah! 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 Continua. Continua. Eu não amarelo de dar o marido do meu. Ó, o meu só é sorriso quando sai um gritinho. Tá bom? Olha eu não, olha eu não. Olha eu não. Cara, é porque ele fica disputando com a criança, cara. Ele fica disputando. Lá em casa, eu já tô me sentindo uma filiada da Starbucks, sabia? Ai, ai! E sabe o que é mais de louco? Se arrumarem um cafezinho, eu literalmente faço um pingado. É muito doido isso, né? Pá, só eu. Vai. Qual o nome do time dos brochas? Não sei. Bota fofo. Ah, bonitinho. Bonitinho. Olha só. O... Marido da chefe de cozinha tava chateado com a esposa dele. Por que que ele tava chateado com ela? O marido da chefe de cozinha... Porque o rolo de macarrão... não. Porque ela tava fazendo ele de carpaccio. Às vezes merece. Merece. Agora eu te mato no trap. Caraca! Vai. Qual ator brasileiro não desgrudava da mulher por nada? Eu vou tentar... Não sei. Tá se ciumeira. Meu Deus, que pesa que era tudo isso aqui. É muito isso aqui. Isso aqui me mata. Isso aqui me mata. Esse tipo de trocadilha aqui me mata. Mas não foi isso. Eu só grito. É só quando eu gritar. É só quando você gritar? Uhum. Isso aqui é só um... Eu sou a transgressora. Eu tô... Eu já ri muito, né? Eu já perdi uns três trocadilhas atrás. Que merda, mano? Eu achei que eu ia longe. Mas só gritei, ó. Ah, não. Faz esse corte, eu sério, Ana. E vai segurando e só solta aquela risada do começo. Não, tá bom. Ah, não. Eu queria ir longe mesmo. Vendo o Ford Ka sedã branco. Não vendo o Ford Ka sedã branco. Pop 5 é... Pop 5 é jeito de... Pop... Ah, tá bom. É, Pop 5. Top de trocadilha. É isso, né? Trocadilha. O pessoal falou que... Parece que a gente vai receber aqui, né? Não, não. Não pagaram nem o Uber. Olha... A gente vem porque... Eu achei que... Eu ia dizer assim... Eu ia dizer que foi muito bom. Mas como me atingiu, eu achei meio médium. Eu pensei em falar uma aqui, mas eu achei... Acho que até... Então... Melhor não, né? Ó, ó, ó. Vou ler uma aqui. Hum... Eu mesmo. Dá hora. Qual brincadeira infantil que é a junção de uma operação bancária e um título de nobreza? É isso sim. É isso sim. E brincadeira? Cara, a operação bancária deve ser piques... Piques... É isso sim. E picar de piques... Brincar de piques? Piques... Ah, piquesconde. Que é um título de nobreza antigo obsoleto. Ah, piquesconde. Exato. E você sabe qual animal que o rei chega e fala... Agora você é um membro da nobreza? É o tubarão. Barão. Essa você não leu por quê? Então, é porque ela faz piada de corno e eu acho que pode ofender uns amigos meus. Faz, faz, faz. Vamos ver, vamos ver. Qual o cantor internacional que foi traído? David Boi? Poderia ser. Mas é o cornovox. Hum... E o problema é que ele é do U2. Eu me senti mal. Ah... Tem o ator, o Bruno Galhaço, também. Ai! Ai! Não pode rir, né? Não pode. Proibido. Aqui é o nosso quadro. Aqui não é o... O top... Top 5... Top 5... Top 5, top 5. Top 5. Qual o melhor top 5? Top 5 dedos no cu, vai. Que isso? Nunca experimentou? Isso, Marcos. Rapaz, se o Léo Dias te contar... Caraca! Vai vazar aí, hein? Vai vazar. Quais são os top 5 dedos no cu? Ó... O Mindy é sem graça. Então, quinto lugar. Tá. Anelases, aliança do casado agarra. Caraca! Isso mesmo. Verdade. Tem um problema aí. Exato. O médio tem a falange muito grossa. Falange é esse ossinho aqui, ó. Aula de biologia. É... O indicador é bom e esse daqui é jóia. Caraca! De verdade! Ei, Liana. Desculpa. Meu Deus! Liana, regra 34, né? Ah, dos dedinhos, né? Os dedinhos. A Eliana tem muitas coisas assim, né? Tem os dedinhos, tem... Ah, não era o Gugu que era o pintinho amarelinho. Não, tô mal. Agélica com bambu luar. Caraca, bambu luar. Bambu luar. Caraca, você pegou uma referência agora. Puxei longe, né? Top 5 tops. Top top. Heterotop tem quinto. Tá, top term. Top term em quarto. Não, mas tem que falar top term com sotaque. Top term. Top term. Top term. É esse o sotaque? Eu não sei. Top term. É isso, é trepidão. Bateria cabana. É isso. Top Gear. Top Gear é muito bom. Então, Top... Top Sunday. Top Sunday. Mas conta aí o segundo, Top Sunday ou Top Gear? Tanto faz. Tanto faz? Segundo, terceiro, primeiro. Vai. Top Gun. Que é um grande filme, né? Que o pessoal acha que é sobre avião, mas é um romance masculino na aeronáutica. Eu tava muito tentando pensar em alguma coisa, algum trocadilho com avião, mas... Mas gosta de cerveja e boteca... Cerveja e boteca de... Cerveja e boteca de... Cerveja e boteca de... Gosta de cerveja e boteca de garrafa. Qual é essa música? É o que eu faço. É o que eu faço. É o Marcos Castro. É o Marcos Castro. É boteca de... Presta atenção. É que eu não sou jovem. Nenhum. Não sou jovem. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã jovem será, jovem será, jovem será. Porque você é o jovem e vai ser jovem para sempre. Você é jovem e nunca morrerá. Caramba. Caramba, isso é incrível. Eu faço com o nariz. Aqui, bota a música no off. Um dubstep com... Top 5 membros para se mexer. Nariz é um membro? Ah, meu. Bicho. Nossa, é verdade. Isso aqui faz um estrago. É verdade, que aí pega no clitóris ao mesmo tempo, né? Hum, exato. Que ele vai esbarrando. Eu volto. Quer ajuda para ler? Quero. Tá. Pode ler. Se tiver dúvida, me fala. Qual... Lê para mim, por favor. Ou a segunda palavra. Está em outro idioma, né? É. Qual a segunda palavra? Eu não sei em português. Só sei em cachorrez. Fala então para mim. Caralho. Deixa eu ver então. É qual... Musical... Favorito... Da esquerda. Au Au Land. A gente já liu a resposta, né? É verdade. Lula Land, gente. Para vocês apenas aqui. Mas a gente não teve interação... Mas Lula não é centro-esquerda? Qual a música favorita da centro-esquerda? Centro-esquerda, então... E qual é o da... Qual seria o da esquerda mesmo? Acho que não tem tempo para música na Revolução Armada não, ué. Caralho. Tem sim Águas de Marx. Ha! Águas de Marx... É o verão... É foice. É martelo. É paulo e cozinha. É o marcos gostoso. Lambendo velhinho. É um peitinho aqui. Langerre vermelha de lá. Caraca, olha... Continua a paródia. Pra patentear. Vou votar no treze. Porque não tem candidato. Mas eu sou Lula aqui. Parece uma arma por alto. Top 5 L. Olha... O L maiúsculo, caixa alta. Nem grita itálica. É o melhor. Hashtag dê pra sua mina. Quer começar? Tá, você que sabe. Vou fazer o seguinte. Pra amenizar, eu vou fazer uma selfie nossa, tá? Só faz assim, ó. Meu amor, que isso? Caraca, já? Meu Deus! Segura, tá? Não segura muito, ok? Você não vai pro baixo. Nossa, seu Léo. Pasmem. Que horas? Vamos fazer os vídeos. Meu amor, você não tá entendendo. Vai ter uma detalhadura, seu Léo. Tá, é o seguinte. Só uma foto, tá? Oi? Caraca, essa você não esperava. Caiu o nome do Léo. Meu Deus, meu amor. Calma, segura. Agora não. Calma, ok? Deixa eu te contar uns babados, tá? Um dos Marcos. Marcos, meu amor. Marcos de Castro? Exatamente. Depois eu te conto. Não, conta aqui agora pra tudo. Depois eu te conto, tá? Ok? Vai. Vai. Veja essa foto que eu te mandei, tá? Essa que ele fez no biquinho. Isso mesmo. Põe na minha coluna, tá? Isso mesmo. Depois põe do lado aquela foto lá que a gente combinou, tá? Beijos. Manda beijos. Beijos. Seu... Seu Léo. O quê? Qual robô... Pode chamar de Léo Picardias. Tá? O quê? Seu Léo Picardias. O quê? Qual robô gosta de meninos e meninas? Aquele que pegou o gelo agora. É aquele? Ele é um robô? Galáculo. Nem sabia. Meu Deus, ele é um robô, tá? Ele já cresce, ele é um robô. Ah, meu Deus do céu. Mano, mano. Eu tenho notícias. Minhas fontes de uma notícia. Ele é um robô. Ah, meu Deus do céu. Mano, mano. Quebra tudo no caldeirão! Do Hulk? Não, agora é do Mião. Do Mião? Do Mião. Do Mião. Volta um pouquinho. O quê que o gato alcoólatra gosta de beber? Whiskies. Faz sentido. É tipo uma ração líquida, né? É. Esse programa não é vegano, né? Por quê? É a maldade com gato, né? Da whisky. Ah, eu não sei. Mas aí ele tem uma questão... Aqui, ó. Tem aqui também uma que é de gato. Qual cantor é feito de plástico? Cantor eu não sei, mas o Ken da Barbie com certeza. Com certeza. O Ken Humano, eu quis dizer. É, o Ken Humano. O Ken da Barbie, ele é todo de plástico. Ele é todo de plástico. Assim com os vibradores, né? É. Se ele vibrasse, seria... Categoriasia, seria a Dildo? Tá, mas o cantor que é feito de plástico, falando em gato, é o Felipe de Lona. Que ele é muito bonito, né? Felipe de Lona. Felipe de Lona. Eu não sabia que a Lona era feita de plástico, assim como eu não sei do que é feito jeans. Você sabe qual humorista consola várias pessoas no sex shop? Igor Guimarães. Não. A Dildo Ribeiro. Eu não conheço esse. É verdade. Mas no exclusivo, lá perto de casa, eu vi o Iguinho e ele tava consolando o pessoal lá. É? É. É que ele leva o humor pra todo mundo. Pra todo mundo. Tem que democratizar. É demais, é demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta. Vamos ver se você consegue... É um quiz. É um quiz. Game show. Isso. O carteiro, ele tava fazendo o trabalho dele, tá? De repente, o carteiro começa a fazer uma palestra motivacional. Por quê? Porque eles ficam vendo muitos videozinhos na internet de coach. Aí cai uma, né? Não. Aí, velho, ela vai celebrar. Não. Por quê? Porque eles tava carregando um pacote. Pacote... Depois dessa eu vou na mão aqui. O que diz o japonês ao ouvir uma piada enquanto come? Não sei. Rachubiko. Rachubiko. Bonitinha essa. Ó, esse daqui eu vou mudar o título, tá? Ahn. Qual é o meu sanduíche favorito? Mandei essa pergunta. Como é? O meu sanduíche favorito. Seu sanduíche favorito. Não sei. Se você fosse uma pessoa assim, mais conservadora, diria um misto crente. Pode ser. Já fui, já fui do misto crente. Do misto crente? Já, já. Não é? É, não é. Porque eu misturava dois crentes, né? Um rapaz e uma moça. Uma nova categoria de misto crente. Comia junto, né? É, não pode. É tipo o evangélico maconheiro. Não pode. Não pode. Conheço vários. Beija aí, galera. Mas é o Big Tasticulus. É muito bom, já pediu? Eu boto adicional de picles. Eu vou tentar... Não, eu já li esse daqui, que na verdade era qual sanduíche que te deixa de saco cheio. Aí tava Big Tasticulus. Então, tá. Eu vou tentar... Mas hidratante labial anal, você escolheria o sabor cereja ou o sabor ácido hialurônico? Eu escolheria o cítrico. Ah, é interessante. Fica tipo a caipirinha. Fica caipirinha. Caipicu. Caipicu. É. Por que as bailarinas raramente ficam roucas? Elas dançam, né? Não cantam, não gritam. Não é isso não. Porque elas usam sapatilhas. Sapatilhas. Sapatilhas, Valda. Fique com hálito de velho. Otarismo. Não, mas... Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Gente, me desculpa. Quero fazer um pronunciamento. Vai, vai, vai. Deixa eu ajeitar a câmera. Vai, vai, vai. Ó, atenção. São meninas a partir de 50 que acompanham o resto brothers. Vamos lá. Meninas do Tinder. Meninos do Tinder. Vamos lá. Porque o pessoal tá aí na ativa, que eu sei. Vamos lá. Sei pessoalmente. É muito difícil fazer esse vídeo. Eu gosto muito de Valda. Valda? Então, se você é uma senhora que usa pastilhas Valda... E pastilhas Valter? Valter. Valter. É que deixa o álito ruim, né? ogni tanto... A lida, cada uma é. Ah, com você não modifier minha? É... Que tal contra mim Ad escrita. AliENTÔNIA! Eu tava numa guerra. Tu nada. Tu não... Du nouvelle ponto fraca. Peido, velho. P 기�ano de peido não. Esquecer meu nome, não é Seu Leão. Leandro, eu estava esperando você falar. Luciano dá o lixo que ele esqueceu, gente. Legal, o quê? Esqueceu. Tem vídeos? Ó, hoje eu... No humor, pasme, o quê? Pasme, pasme. Ó, hoje eu que vou revelar uma coisa aqui do Leandro, tá? Tá, acabou. Tchau, gente. Legal. Acabou a pilha. Meu Deus do céu. Acabou a pilha. A pilha acabou, né? Mas eu vou contar pra quem está anotecendo. Eu sei que toda vez que você abre o teu Instagram eu canto uma musiquinha. O quê? Vai. Stories, nossos stories, dias de luta, dias de glória. Stories, nossos stories, dias de lutas, dias de glória. Caracas, legal. Gostei, legal, gostei. Muito legal. Gostou. Legal. Que maneiro. Não, não gostei não. Não tem culpa se você canta. Tá. Não sei se a notícia procede, mas me contaram por aí. Tá. Você começa? O quê? Ah, tá. Eu começo. Caraca. Meu amor, você não tá entendendo. Seguinte, tá? Vamos lá. Posso começar? Pode. O quê? Eu converso com ela, que já foi atriz. Ah, esse é outro personagem. Quase veio. Tá. Tá. O que aconteceu, tá? Paz, men. O que aconteceu com o protagonista de um filme pornô? Meu amor, cara. O que aconteceu com o protagonista, tá? De um filme pornô ao ser atingido por um carro? Não sei. Sabe no que ele tá? Ele se despirocou. Ele foi ator pelado. Legal. Legal. Seu Léo, eu quero agora... Não vou te falar de Léo, tá? Oi? Quase. Léo Picardias, eu tô adquirindo imitações na Shopee. Tá. Não sei se você sabe, existe isso, né? Legal. É, e aí eu adquiri uma nova recentemente, é o Cebolinha Picardias. Legal. Faz. Legal, cara. Eu vou ler agora pra você. Eu sinto um papado, viu? Por que o país vai vir lá um carro se colocá-lo em glicos do governo? Por que o quê, meu amor? Você tá bem? Caraca, você tá parecendo um rock-ball boa falando, meu Deus, que legal. Mais uma. Colocar sua arma na sua mão era o Rambo. Pode ser, eu tô polícia, cara. Lambo não fala não. Lambo é o Lambo picolé. Lambo pilulito, cara. Aonde a gente foi parar com essa conversa, não? Você entendeu por onde a gente foi? A gente começou numa foto, foi parar lambendo o negócio. Mas eu amei. Tá, agora eu perdi. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau! Clique no sininho pra ativar as notificações. de novo, Vice 여� 지� itar as notificações. Deixe meu like pro canal! C Autorama do canal!